Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Gente, hoje... Hoje é... Sabe que dia? Segunda-feira! Exatamente! E sabe que dia é amanhã? Terça-feira! E aí, de número, sabe que dia é hoje? Dia 1! Sabe que dia é amanhã? Dia 2! É volta às aulas, gente! Algumas escolas já voltaram antes, algumas escolas vão voltar depois, mas na minha escola eu voltarei amanhã, dia 2, terça-feira. É isso aí! Como uma boa procrastinadora! O que que não fez que deveria ter feito antes? Arrumar as coisas pra voltar pra escola! Então eu irei fazer hoje com vocês! No vídeo de hoje vai ter só isso? Nada, menina, não! E hoje vocês vão acompanhar comigo a minha rotina pra voltar pra escola e o meu primeiro dia de aula! E os meus processos de antes de... Até chegar no primeiro dia de aula que vocês vão acompanhar também! Bom, o que eu deveria ter feito que eu não fiz? Lavar a minha mala, né, gente? Que olha só, coitadinha da rola! Tá meio suja aqui! Mas não tá imunda! Tá só suja! Vou começar tirando tudo porque tem coisas aqui ainda. Eu tenho um chiclete, gente, meu Deus! Tem uma novidade pra contar pra vocês! 1, 2, 5! Né, gente? Então, olha só! Eu tenho esses dois cadernos aqui e o meu fichário que equivale por 5 cadernos. Fica um peso, mas um peso que vocês não estão entendendo, gente! Na hora que eu abro, eu sempre prendo meu dedo aqui, gente, do jeito que eu sou desajeitada. E outra coisa, eu rasgo aqui a folha. Toda vez eu rasgo essa folha, gente! E nós temos o nosso queridíssimo caderno inteligente, que nos salva de todos esses problemas. Tem o perigo dele abrir? Não tem! O caderno inteligente tem o elástico. Eu não vou prender o meu dedo, porque aqui estão os discos, ó. E não tem perigo da Luluca, estabanada, arrancar a folha. Porque se arrancar, ela já tem uma abertura. E aí eu coloco aqui... Ó, gente, normalmente. Além disso, eu não vou precisar levar 6 cadernos desse daqui. É só eu levar esse. E apenas este. Por quê? Tem as nossas divisórias. Olha só, gente. Então, com essas divisórias, eu consigo dividir por matéria e levar um caderno só, que vai servir, tipo, como um fichário. Gente, eu não tenho nem o que dizer. Esse caderno, ele é inteligente. Inteligentíssimo. Eu tenho aqui o caderno de desenho, né? Eu também não vou precisar levar. No fundo do meu caderno inteligente, eu já tenho as folhas brancas. Toda vez que eu pegar o caderno na escola, eu vou passar a mão assim. É muito fofinho, gente. Ai, que gostoso. Parece um pandinha mesmo. Plástico envelope aqui, que aí a gente consegue colocar algumas folhas aqui dentro. Vem com os adesivos. Eu já usei um, por isso que tá assim. Aí nessa página aqui é pra gente colocar as nossas informações pessoais. Eu vou colocar, né, gente? Muito importante, porque se eu acabar perdendo o caderno e alguém encontrar, tem as informações aqui pra pessoa me devolver, né? Aqui tem o calendário. Então já tem de 2021, de 2023... Não, 2022. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu fiquei no passado. Volta. Eu tenho essas outras coisas aqui que dá pra gente ir agregando, como eu contei pra vocês, no caderno. Então, pro caderno de matemática, às vezes é importante ter uma folha quadriculada. Então aqui já tem o quadriculado, folha de música. Aí a gente tem esses cards aqui. Então a gente tem um de cardápio da semana. Aí dá pra gente escrever, tem um de planejamento diário, checklist. Isso aqui é muito legal, porque dá pra gente se organizar muito bem, principalmente na escola. Pra quem fica o dia inteiro ou pra quem só fica meio período mesmo, dá pra se organizar muito bem. Eu tinha aqui esse caderno inteligente aqui em casa. E eu vou tirar daqui, gente, esses... Acho que é charms, né? E tem esse espelhinho. E aí eu vou colocar esse espelhinho no meu outro caderno. E aqui a régua também. Então eu vou organizar tudo aqui rapidinho do caderno e eu mostro pra vocês como ficou. Pera aí. Ó, gente, ficou muito fofo. Eu vou deixar aqui, ó, Luluca. E aqui o C de caderno inteligente. Bom, então aqui quando a gente abre, tem o envelopezinho, né, pra colocar folhas aqui. Os adesivos, que eu coloquei o espelhinho, a régua. Eu coloquei só o meu nome mesmo. Essa folhinha que tem todas as matérias certinhas. E aqui eu coloquei esse checklist. Então eu coloquei três folhinhas. Se eu quiser, depois eu adiciono mais. Porque eu pensei em escrever as lições de casa aqui. Então eu posso escrever as lições que tem pro dia. E aí depois eu posso fazer um check aqui, ó. Nessa bolinha de checklist. E é bom que ele tem dois lados, né, gente? Tem o lado da frente. Dá pra escrever aqui na parte de trás também. Aí o que eu fiz? Eu coloquei todas as folhas. Mas se eu não quiser, eu não preciso levar todas essas folhas. Depois de todas essas folhas, eu comecei a colocar as divisórias. Então eu coloquei ciências, história. Aí aqui geografia, língua portuguesa, matemática, artes. E aí vem as folhas brancas. Eu escrevo aqui. Depois aí eu tiro a folha. E eu coloco aqui nas matérias. Vamos combinar, gente? Que fica muito mais bonito. Porque fica esse pandinha muito fofo aqui na capa. E além de ficar muito mais leve, muito mais organizado, né? Ó, todos esses discos dá pra eu trocar. Dá pra eu colocar esses coloridos. Dá pra eu colocar rosa. E aí, pra quem, tipo, não quer levar mala de escola mesmo, dá pra colocar essa Strap'n'Gol e aí usar. E pronto. Já está aqui os nossos coraçõezinhos ali. Olha só que fofinho, gente. E aí a gente tem a alça aqui. Essa alça dá pra regular. Dá pra deixar mais apertada, mais larga. E aí fica assim, ó, gente. Com uma bolsa super chique do nosso Caderno Inteligente. Olha lá. Olha, gente. Aqui eu tenho um chaveirinho da Hello Kitty. E aqui a poção do amor do Harry Potter. Poção do amor. Para todo mundo me amar. Ui! Que nesse bolsinho da frente eu não coloquei nada. Mas vocês sabem, né, gente? Vai começar a encher. Vai ter cartinha, fofocas. Ui! Nesse bolsinho aqui de trás eu coloquei uma balinha. E coloquei essas duas necessarinhas minhas aqui. Importante que tem escova de dente. Aí tem um lozinho de boca e tal, né, gente? Gente, sério. Vai ter tão, tão pouca coisa que eu acho que nem vou precisar levar mala. Gente, isso aqui é muito doido. Porque, tipo, eu tô levando um caderno pra sete matérias. Oito. Gente, e é só isso daqui. Nada mais, nada menos do que pão da luz! Bom, gente. Eu vou colocar nesse bolso aqui de trás, ó. Que minha mala tem, tipo, uma divisória. Eu vou tentar gravar pra vocês um pouquinho amanhã. Eu usando o caderno. E depois eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência usando o caderno na escola. Olha, gente. Eu consegui reunir todas as coisas que eu precisava aqui dentro desse estojo. Então, ficou, tipo, bem comprimido. Comprimidinho, assim. Compacto. Compacto. Bem compactado. Aqui na frente tem lápis, lapiseira, grafite. E aqui... Aí, esse estojo grande eu só vou levar nos dias que eu tenho aula de artes. Então, o que que tem aqui? Lápis de cor e canetinha. Por isso que eu só levo ele nos dias que eu tenho arte. E esse espelhinho eu sempre levava. Mas como agora eu já tenho um espelho no meu caderno inteligente, eu não vou precisar. Minha garrafinha de água eu vou encher. E aí amanhã eu vou colocar. Ok, tá pesada, gente. Mas tá muito, muito, muito mais leve do que tava antes. Tipo, não. Pelo amor de Deus, pega isso aqui. Nossa, Lu. É, que ainda falta a apostila, né? Verdade. Ah, verdade. Ele vai pesar um pouco, né, gente? Esqueci desse detalhe. Mas, gente, olha isso. Não, tá muito leve. Eu vou até apertar um pouco mais aqui. Ai, gente, minhas costas tá tão feliz. Tchau, já vou, gente. Bom, gente, meu material já tá arrumado. Então, já tá prontinho. Vou deixar a minha mala. Vou deixar ela aqui, ó, pra eu não esquecer amanhã. Mas, gente, ainda tem outras coisas que eu quero fazer hoje. Então, vocês vão me acompanhar no resto do meu dia. E aí, também tem que separar meu uniforme, né, gente? A blusa que eu vou por cima do uniforme, que eu acho que vai dar muito frio. O que eu sei é que a máxima vai estar 26 amanhã. Então, provavelmente, quando eu sair de casa vai estar frio. Porque o que acontece aqui, aqui em São Paulo, de manhã é frio. Aí, meio-dia. É um calor. Um calor. Você não sabe o que fazer. Aí você fica suando o suvaco, fica com aquela pizza. Pizza no suvaco. Aí chega de noite um frio. É um frio. É, em São Paulo é isso, gente. Quem mora aqui sabe, né? E sim, gente. Eu vou separar meu uniforme depois com vocês. Mas, é isso. Continuem. Eu não vejo que eu ainda tenho mais coisa pra fazer. Embora lá, que eu falo demais. Me perdoa. Pessoal, minha mãe acabou de pintar aqui meu cabelo. Olha aqui, gente. Minha mãe acabou de pintar aqui meu cabelo, ó. Eu misturo duas tintas. Uma que é meio rosa e um pouquinho de vermelho. Pra ficar mais ou menos no tom que eu gosto. Mas, dessa vez, eu coloquei mais tinta vermelha. O que vai acontecer? Meu cabelo vai ficar mais vermelho do que rosa. Bom, isso na minha cabeça, né? Vamos ver se realmente isso vai acontecer. Aí eu mostro pra vocês a cor que vai ficar. Aí agora eu vou colocar essa touca que eu vou ficar bem chique. Gente, será que as pessoas vão voltar pra escola com glow up? Eu não, né, gente? Eu vou voltar igualzinha como eu saí ou pior. Mas, gente, não. Eu não estou pintando o meu cabelo para voltar pra escola. Cada 15 dias eu pinto o meu cabelo. E quando eu voltar pra escola, eu sei que vai ser uma correria. E não vai dar tempo de eu pintar o meu cabelo. Olha lá, gente. O Luluca já estourou a touca. Sério, mami? Sério. Olha lá, gente. Eu fiz um buraco. Ah, tudo bem. Acontece com as melhores famílias. Gente, eu vou jantar sopa. Vem ver. Ah, é por trás das câmeras agora? Não, é por dentro. Por dentro. Olha lá, gente. Ui, adoro sopinha. Então é isso, gente. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o que mais eu vou fazer em um dia antes de aula. Bom, gente, agora eu estou pronta pra ir dormir. Dá pra ver aqui por esses negócios da minha cara. Se vocês acompanham o canal há um tempo, sabem que eu uso esse produtinho aqui pra tirar minhas espinhas. Realmente funciona. Mas eu sou obrigada a dormir com a cara assim. Mas tudo bem, né, gente? Bom, então, meu cabelo ficou dessa cor. Mas amanhã eu mostro pra vocês melhor na luz do sol, na luz do dia, né? Eu gostei muito. Ficou bem bonita essa cor. São 11 horas, sim, gente. Estou extremamente atrasada. Já deveria estar indo dormir. É porque, gente, sabe como é, né? Férias, aí eu acabo indo dormir mais tarde. Acabo acordando mais tarde. Aí acaba virando uma bola de neve e... Nossa! Pá! E aí... Preciso me acostumar a voltar na rotina. Venham aqui, por favor. Venham, 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 venham. Aqui está meu uniformezinho separadíssimo. Aí amanhã eu só vou colocar... Vou escolher um tênis. Mas o tênis eu acho que eu vou... Um all-star, né, gente? E é isso, galera. Agora é só dormir, né? Vamos colocar aqui, então, o alarme para seis... Seis horas, né, manhã. E prontinho, né, gente? É isso. Até amanhã! Beijo! Bom dia, gente. Estou aqui com essa cara de sono. Aparecendo aqui pra vocês, né? Porque hoje é o meu primeiro dia de aula. Já coloquei o meu uniforme. E tem dias que eu uso lente de contato. Tem dias que eu uso óculos. E aí hoje eu coloquei minha lente aqui. Eu vou fazer uma maquiagenzinha basicinha pra esconder a minha cara de sono, né? Mas aí eu vou passar uns... Crabinhos. Ih! Olha só, gente. Eu vou tomar uma vitamina de morango. Que foi o meu vô que fez. Meu vô provavelmente está assistindo esse vídeo. Então, um beijo, vovô, pra você. Tá muito boa. É isso, gente. Gente, o sol começou a nascer. Dá pra ver lá, né? Quando eu acordo, normalmente está escuro. E dá pra ver também que o vidro está embaçado. O que significa que lá fora está mais frio do que aqui dentro. Gente, a camiseta está um pouco amassada, né? Mas eu vou colocar blusa mesmo. Então, acho que não vai nem dar pra ver. Gente, pra variar um pouquinho, né? Do jeito que eu sou, estou atrasada. É, gente. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, gente. Só eu mesma, né? E atrasar pro primeiro dia de aula. Não, gente. Não, não posso me atrasar. Então, eu já estou indo. Peraí, gente. Já converso com vocês. Estou aqui no carrito. No carrito. Estou chegando na escola agora. Bom, pessoal, eu vou tentar filmar um pouquinho lá dentro da escola pra vocês. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu espero que eu consiga, né, gente? Se eu não conseguir gravar muito, assim, nos intervalos de aula, aí eu gravo pra vocês no recreio mesmo. Intervalo, não sei como é que vocês chamam. Eu chamo de recreio. Lanchinho. No lanchinho. Bom, e eu desejo pra vocês também um ótimo retorno das aulas. Eu tenho certeza que vai ser muito incrível pra quem tá indo pra uma nova escola. Boa sorte na nova escola. Pra quem tá na mesma escola de antes, vai dar tudo certo. E é isso aí, galera. Gente, cheguei aqui na escola. A Gabi tá me filmando. Muito obrigada, minha filmmaker profissional. Eu já comi meu lanchinho. Tava muito bom. Não mostrei pra vocês o que comi, mas eu comi pão. 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 E, gente, olha aqui. Eu foquei e peguei no flá. Nossa, tá assim o formato de U. Eu acho que eles colocaram assim porque aí os professores conseguem andar melhor aqui, né? E socializar melhor com os coleguinhas. Bom, gente, mas tá assim. Eu ainda não usei o caderno da Luluca. Eu só usei a postila por enquanto. Mas se eu for fazer alguma anotação no caderno da Luluca, eu mostro pra vocês. No caderno da Luluca, né? Como se ela fosse outra pessoa. Não sou eu mesma, mas tudo bem. E é isso aí, gente. Tá sendo muito legal. Tá sendo muito divertido pra mim. Aqui tá sentada a Duda. É o celular dela. Aqui tá a Gabi. Aqui eu. Aqui a Biaxinha. E é isso aqui, ó, gente. Estou voltando pra casa agora. Eu quero mostrar pra vocês como que ficou o meu caderno, gente. Ó. Eu só usei pra ciências por enquanto. Não usei nenhuma outra matéria. Bom, gente, então como é que ficou? Na hora que eu puxo aqui, ó, o negocinho de ciências, eu vou fazer uma capa aqui nessa folha. Vou fazer uma capa e vou escrever aqui Biologia. Aí aqui eu tenho o sumário do setor A, que é Biologia. E aí aqui tem as... Eu vou escrevendo as notas e tal, sabe? Tipo, são as notas de ciências do terceiro bimestre. Aí aqui tem a enumeração das páginas pra eu conseguir colocar no sumário. E aí passando um pouco, depois de algumas páginas aqui que eu enumerei, eu tenho a minha capa de Física e Química. E eu separei assim, ó, gente. E aí tem o sumário aqui de Física e Química setor B, que é Física e Química, né, gente? E é isso. E aí depois passou aqui o sumário. Eu vou colocar algumas páginas e vou enumerar também. E aí depois, conforme eu vou escrevendo mais coisas e completando, eu vou mostrando pra vocês. Gente, o dia foi, em geral, muito legal. Não teve muita novidade, porque é a mesma escola, né? A gente não mudou de escola, então acabou não mudando muito. Mas eu recebi também a minha apostila 3 e eu tinha deixado a apostila 2 na escola. Então agora ela tá aqui também. E é isso aí, galera. Ai, trocou alguns professores, trocaram de professores. A gente conheceu um professor novo até agora. Ainda falta, acho que falta um professor. E é isso. Primeiro dia de aula é isso, né, Lu? Ai, que susto. Parou ali, almoçou, encheu a barriguinha, né, Lu? Nossa, que bom soninho, viu? Até pegar o ritmo é difícil, né, Lulu? Complicado, viu, gente? Ai, eu vou tirar uma sorequinha de 5 minutinhos, 10 minutinhos, tá, mami? Nossa, eu tava vendo TikTok, gente. Eu tava vendo TikTok, aí apareceu aqueles vídeos de ASMR na minha For You. Aí ficou, ficou repetindo, repetindo, repetindo. Eu dormi, gente. Bom, gente, aqueles 5 minutos que eu falei pra vocês que eu ia descansar um pouquinho, acabou virando meia hora, gente. Eu tô achando que uma hora, viu, gente? 5 minutos viraram uma hora. É, gente, aí eu saí correndo, fui fazer minha aula de yoga, então acho que eu não consegui mostrar pra vocês o meu cabelo, né, no claro. Mas eu acho que deu pra ver em algumas cenas aí, né, pessoal? E vou colocar um pedacinho de eu fazendo yoga pra vocês verem o que eu faço mais ou menos lá na aula. Bom, gente, aí os professores não foram bondosos, já passaram a lição de casa no primeiro dia de aula, então já vou começar a fazer aqui. A lição é de português, é na outra apostila. E é isso, né, gente? Bora fazer a lição de casa aqui, então. Bom, gente, então eu vou fazer minha lição aqui, vou jantar e vou dormir. Sem tomar banho, Lu. Não, não, gente, esqueci de falar. É porque eu falei os fatos mais importantes. Não tomar banho não seja importante. Meu Deus! Não é isso que eu tô querendo dizer, gente. É melhor não falar, porque tá piorando. Tá bom, peraí, então eu vou falar. Bom, gente, então eu vou fazer minha lição, daí depois eu vou comer, daí depois eu vou tomar banho, daí eu vou escovar os dentes, daí eu vou colocar meu aparelho, daí eu vou passar uns negócios na minha... Aquelas bolinhas, sabe, gente? De lei, né? Daí eu vou dormir. Então, daí eu vou colocar meu celular pra carregar, daí eu vou dormir. Entenderam, gente? Agora foi tudo, mãe? Falei todos os passos? Acho que sim, maluca. Gente, eu só queria deixar uma coisa bem clara antes pra vocês rapidamente. Sabe por que os cinco minutos viraram uma hora? Porque eu não consegui dormir na noite passada, gente. Eu fui dormir meia-noite, gente. Eu falei pra vocês que eu fui dormir, mas no que eu deitei naquela cama, eu ficava assim. Ai, como será que vai ser o primeiro dia de aula? Ai, será que vai ter professor novo? Ai, como será que vai ser? Sabe, né, gente? Aquela ansiedade de primeiro dia de aula. Então, complicado, né? Então hoje vai dormir cedo, né, Lu? Exatamente, gente. Hoje eu vou dormir mais cedo, começar a colocar tudo regradinho, né? Vou fazer minha lição aqui e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar arrumando meu material escolar e indo no primeiro dia de aula. Eu amo muito vocês! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho